Na última semana, Manaus foi surpreendida por uma grande operação da Justiça e da Polícia Federal. Em poucas horas, 20 pessoas foram presas. Entre elas, ex-secretários de Estado nos governos de Amazonino Mendes e Eduardo Braga. Empresários, parentes e assessores do deputado estadual Antônio Cordeiro. Os presos são acusados de roubar 500 milhões de reais do dinheiro público. A operação da Polícia Federal foi notícia em todos os jornais de Manaus e também nos jornais do sul do país. O dinheiro desviado serviu para comprar barcos, casas luxuosas, carros e joias. Quem rouba, não faz. Quem rouba dinheiro público, não deixa que obras que interessam a todos sejam feitas. Quem rouba dinheiro público, rouba dos aposentados, das crianças e dos trabalhadores. Para você ter uma ideia do que poderia ser feito com o dinheiro roubado, basta ver este quadro. Com 500 milhões, o prefeito poderia construir 50 mil casas populares, levar água e esgoto para 100 mil residências, beneficiando 500 mil pessoas. Ou dobrar o salário de todos os funcionários da prefeitura durante um ano e meio. Isso não pode se repetir. Eu gostaria de estar hoje aqui falando sobre o meu programa de governo, que vai melhorar a tua vida. Mas não posso me omitir diante dos últimos acontecimentos. A política do rouba mas faz prevalece há algum tempo no Amazonas. Mas como você viu, quem rouba não faz. Não faz a escola do teu filho, não faz o posto de saúde, não faz o encanamento que levaria a água à tua casa. E deixa de dar o aumento ao funcionalismo público. Quero manifestar o meu apoio político à ação da Polícia Federal. No nosso governo, haverá seriedade e transparência com o uso do dinheiro público, para que ele possa voltar para você, com o melhor transporte coletivo, com o melhor programa médico da família, com uma melhor educação. E não em favor de uns poucos, que há tanto tempo dilapidam o patrimônio público amazonense. Serafim é assim, amigo, companheiro, solidário. Serafim nasceu e sempre morou em Manaus. Formado em economia, é casado com Dona Lídia, pai de três filhos e avô da pequena Ana Clara. Escritor, Serafim defende como poucos a Zona Franca de Manaus. Firme, honesto, faz política sem rancor. Chamado carinhosamente de Sarafa, conhece a cidade e não foge da luta. Serafim é assim. Manaus é Serafim. Com honestidade ainda tem valor. Serafim tem coragem e força pra lutar. Chegou a hora, é Manaus do nosso jeito. Vote 40, Serafim nosso prefeito. Chegou a hora, é Manaus do nosso jeito. Vote 40, Serafim nosso prefeito. Chegou a hora. Vote 40, Serafim prefeito.